Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil que as exportações do agronegócio brasileiro foram de quase 100 bilhões de dólares no ano passado. As companhias elétricas das cidades que vão sediar os jogos da Copa têm que apresentar até amanhã planos para garantir a qualidade e o fornecimento de luz durante o evento. E para quem quer participar do programa Brasil Voluntário na Copa do Mundo, as inscrições vão até o dia 6 de março. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às 7 da noite em emissoras de rádio de todo o país. Até lá!